A quinta reunião da Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal de Porto Velho, cujo presidente é o vereador Alex Paletó, teve como objetivo debater sobre a necessidade da fiscalização e da criação de campanhas de conscientização para impedir o aumento de queimadas no município. A Comissão de Educação acabou tomando para si essa responsabilidade de, através da Câmara de Vereadores, convidar as instituições que estão vivenciando diariamente essa demanda, não só no combate aos focos de incêndio, mas na análise via satélite, onde a gente monitora aquilo que é perceptível a todos nós em relação às queimadas no estado de Rondônia, especificamente em Porto Velho. Vários órgãos participaram da reunião, entre eles Defensoria Pública de Rondônia e Corpo de Bombeiros Militar do Estado. A Defensoria Pública tem o dever de tutelar os direitos das pessoas. Então, é uma instituição que precisa participar desse debate, porque, de certa forma, o nosso trabalho também é alcançado por essas medidas. Nós temos atribuição tanto para agir em âmbito coletivo, quanto em âmbito individual. Essa reunião aqui é para a gente trabalhar a prevenção, a conscientização da nossa população, das escolas, das nossas crianças, para que não façam queimadas e que sejam mais um fator positivo na fiscalização dessas queimadas, fazendo denúncias e até mesmo nos ajudando a combater esse tipo de ação que são feitas pela nossa população. O vereador Alex Palitor destaca as medidas que serão tomadas a partir da reunião. Nós vamos sugerir à Prefeitura de Porto Velho, caso seja necessário, algumas atitudes em relação à fiscalização, às multas que devem ser mais duras, à mudança da própria legislação, à observação do Código de Postura da cidade, em relação principalmente àquele pequeno morador que insiste ainda em juntar as folhas do seu quintal, em vez de guardar esses resíduos em um saco plástico, acabam queimando o seu quintal, piorando ainda mais esse ambiente. A partir daqui, nós iremos fazer indicação à Prefeitura de Porto Velho para que o prefeito possa avaliar e analisar a questão do estado de emergência que nós estamos enfrentando nesse momento. Além disso, o vereador também cita que pode haver suspensão das aulas do município por conta da concentração da fumaça na capital. O estado de Rondônia já optou, a Secretaria Estadual de Educação optou pelo cancelamento pelo adiamento, pela suspensão das aulas no estado, em todo o estado de Rondônia, porque de Vilhena, Guajara e Mirim, o cenário é o mesmo. E o município de Porto Velho também avalia, porque são justamente as crianças que sofrem mais com a questão das queimadas.